Hoje, no tamanho de um ônibus, passou perto da Terra. A rocha espacial estava a 3.600 quilômetros acima da América do Sul, de acordo com a NASA. Essa distância, que é considerada como uma passagem rente, é menor da que ficam os satélites de comunicações. Mas o asteroide não estava em rota de colisão direta com a Terra, e mesmo que estivesse, se desintegraria na atmosfera. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti